Seu primeiro prêmio no Instituto Brasileiro de Educação, frequentou alguns cursos como Lantes em 1978 a 79 e Desenho Básico no Senac em 1979, indo para Goiânia em 1980. Passou do curso de pintura na Galeria Casa Grande Atual, Fundação Jaime Câmara. Em 1986 voltou para o Rio de Janeiro, onde eu residiria no município de São Gonçalo, onde participou ativamente de exposições e jencanas através do Centro Cultural Prefeito Joaquim Navouro. A cidade impulsionou seu trabalho e teve acesso a cursos de História da Arte e História Local. Com esse seu talento no meio das artes, em Niterói frequentou a Feira de Arte de Campo de São Bento no período de 1989 a 91, com algumas exposições e salões.